Olá meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Tô aqui de novo no Carrefour. Vamos ver se tem alguma maravilha aqui. Ainda não chegou nenhuma plantinha aqui não, mas hoje é dia, né? Vamos ver se vai chegar alguma coisa muito importante. Vou tentar não comprar nada hoje, mas eu mostro pra vocês, tá? Tudo que chegar. Hoje tem muita orquídea, ó. Por quê? Porque depois... Essa palmeira aí, pra mim, certo. Orquídea tá R$ 32,49. Tem muita bonita. Olha essa que linda, gente. Eu sou louca por lilás. Jesus amado. Olha essa também que linda. Sei que vocês gostam também de orquídea, né? Tem muita orquídea linda. Olha essa aqui. Olha essa, machadinha. Olha essa, gente. Que lindeza. R$ 32,99. Tem essas aqui também, ó. Pra quem gosta de umas mais sofisticadas. Essa vanda. Essa vanda. Olha que linda. Orquídea vanda. Mas tá R$ 135,00. Olha que linda essa. Tem a roxinha. Tem essa lilás. Linda. Olha essa também. Aí tem essas outras, né? Esfalha nobre. Isso por R$ 60,00. Azul. Linda. Gente, mas vocês que conhecem orquídea. Elas ficam azul ou isso aí é tinta? Isso aí é tinta, né? Tem umas aqui, ó. Que tá no botão ainda. Olha que coisa linda, gente. Essas não tem preço. Tá vendo? É bom comprar, sim. Com bastante botão. Que você sabe que ela vai abrir depois. Vai durar mais tempo, né? Na sua casa. Olha. Olha. Muita orquídea linda. As palmeiras rafes. Olha que eu sou apaixonada. Mas essa é um saco. Que é com uma aço. Normalmente ela tá mais barata. Já vi por R$ 18,00. Já vi por R$ 15,00. Mas hoje ela tá sem preço. E tem essas assim no vaso colorido, ó. Que hoje tá R$ 55,00. São lindas, mas tá? Muito caro. Só porque tem umas nudinhas a mais. E tá no... E tá no vaso colorido. Vale a pena não. Aqui tem mais orquídea, gente. Linda, ó. Isso aqui é a entrada do carrefour. Tem esses lírios coloridos. Que lindeza esse lírio. Olha esse laranja. R$ 17,99. Olha esse vermelho, gente. Que lindo. Tem esse calanchô, ó. Eu sou louca também por esses amarelinhas. Olha que lindeza. Tem essas edera também, ó. R$ 18,00. Olha a primeira chamada Dória, ó. R$ 8,20 na promoção aí. Olha o Pacová, gente. Tá R$ 27,00. Tá lindo. Aqui tem esse Oropronobis, ó. É diferente do que eu tenho. O que eu tenho é verde. Esse é o tal do dourado. É lindo, né? Ela baixou, ó. Pra R$ 13,50. Fui a R$ 21,00. A Zicchora, ela também baixou, ó. De R$ 4,49 por R$ 3,69. Mas elas já estão bem finhas. Olha como é que essa casinha, pra colocar como decoração, fica a coisa mais linda. Você colocar as plantinhas assim e botar num cantinho na sua varanda ou no seu quintal mesmo. Lindo demais, né, essa casinha? Fico apaixonada por ela. Gente, que maravilha. Uma maranta. Maranta variada. Que coisa linda. R$ 35,00. Muito linda. Ela fez umas promoções, ó. Essa orquídea. Essa orquídea aqui. E essa aqui tava por R$ 13,00. Essa daqui saiu por R$ 8,00. Também se eu peguei, gente, pôs na promoção. Esse pote de suculenta, mais esse pote de suculenta. Tava R$ 4,80 cada vasinho desse. Esse aqui também, ó. Da Lança de São Jorge, aí. Tava saindo por R$ 6,90. Ela tava um dinheirão. Mas hoje não foi um dia de sorte, não. Porque tinha poucas plantas. Não vieram as plantas até agora. Acho que eu vou embora. Vou meter o pé. Não dá pra ficar aqui também o dia inteiro esperando plantas chegar, né. Mas aí eu comprei essas... Falei que não ia comprar nada, né. Comprei essas promoções aí. Vamos que vamos. O preço das orquídeas baixaram. Então, assim. Sempre fui louca por orquídea. Eu não conheço muito. Ou seja, vou ter que me ajudar a cuidar dessa orquídea, hein. Tinha essas duas que eu comprei. O 13 e pouquinho. Tinha uma outra que tava R$ 18,50. R$ 18,22. Mas eu preferi pegar essas duas aqui. Vou botar lá na minha árvore. Isso eu mostro pra vocês como é que vai ficar. Eu fiquei mais um tempo esperando. Porque ela disse que ia baixar essa... Por assim, amaranhado. Foi R$ 18,00. Mas até agora ela não veio. Então... Então é isso aí, gente. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.